Bom dia, desculpa aí, tamo aí desaparecido esses dias, mas é porque tamo aqui na correria, na luta do gado Encostei só algumas besteiras do gado aí Queria passar pra agradecer mais uma vez a todos os fãs, a toda a torcida que teve por mim, por mim lá no X1 Parabenizar todos os campeões, todos os que perderam, porque todos nós que competimos lá Somos campeões, somos batalhadores, né? Então, parabenizar a galera do X1 de novo E também na luta de hoje, vou mostrar a vocês mais ou menos como é um pouco da nossa luta aqui com o gado Encalcar aqui na fazenda, aqui nas duas fazendas Boa tarde galera, dando a voltinha aqui a cavalo Meu amigo, parceiro Xandão Pancada Né Xandão? Xandão botando a tropinha, ó Arroia, aí, aí, aí Não pode, não? Pode esquecer da família e se jogar Da família É pois Hereéta E aí, aí, aí E aí E aí Obrigado.